Quantas vezes você se pegou pensando o que você poderia ter feito no teu passado de diferente? Como foi bom alguns momentos e você gostaria de ter prolongado? Quantas vezes você se pegou pensando como era bom se você pudesse voltar no tempo? Sabe o que é isso? É nada mais do que a sensação de não ter vivido tudo que era para viver. De não ter aproveitado tudo que era para aproveitar. E muitas das vezes dá aquele sentimento de frustração. De não ter aproveitado as coisas boas. E quando chega um certo tempo da nossa vida, nós entendemos que o tempo realmente voa. Ele passa tão rápido e nós não conseguimos viver tudo que nós queríamos ter vivido. Hoje o Senhor te dá oportunidade. Mas um dia ele te dá oportunidade de viver, de ser feliz e de fazer tudo aquilo que um dia você possa lembrar e dizer realmente ou viver tudo que era para ter vivido. Não permita que daqui a 10, 20 anos você se pegue desse mesmo jeito pensando no que você poderia ter mudado, no que você poderia ter feito, o que você poderia ter acrescentado. Não permita-se passar tantos anos e você continuar preso em um passado tentando fazer o que não pode mais. Acredite, o teu presente e o futuro pode ser diferente, mas o teu passado nada e nem ninguém pode mudar. Ele pode ser apagado, lançado no mar do esquecimento. Mas saiba que o teu presente, você pode fazer ele ser extraordinário e o teu futuro também. O teu futuro é nada mais do que o reflexo do teu presente hoje. O que você faz hoje no teu presente é o que será o teu futuro. Se você faz coisas boas, é o teu plantio. Acredite, tudo o Senhor tem visto. O Senhor tem preparado segundo as tuas obras. O Senhor tem preparado segundo o que você faz hoje. Tudo o que você faz hoje, você vai colher. Em um futuro próximo, você vai viver tudo aquilo que você tem semeado hoje, que você tem plantado hoje, que você tem vivido. Não espere passar 10, 20, 30 anos para você lembrar desse dia de hoje. E lembrar novamente que não deu tempo de viver tudo o que você queria. De ser feliz nesse momento, de ter faltado fazer algo. Faça tudo, tudo o que o Senhor te permitir para ser feliz hoje. Para quando chegar lá na frente, você não se arrepender, apenas agradecer por tudo o que você viveu. Então, vamos lá.